Sejam todos bem-vindos ao canal Adoradores Projeto de Deus. Meus amados, estou aqui mais uma vez hoje para trazer um vídeo abençoado, para abençoar a sua vida. A mensagem de hoje é com o apóstolo Marcelino Bento, um homem de Deus, que tem uma palavra abençoada para a sua vida. Meus amados, essa mensagem de hoje é para quem quer ter uma vida abençoada, uma vida espiritual abençoada. É para quem quer ter intimidade com Deus. Então se você quer mudar de vida, assista esse vídeo até o final e coloque em prática tudo aquilo que você vai ouvir nessa mensagem. É uma mensagem abençoada que vai edificar muito a sua vida. E já peço que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Amém? Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus. A oração é a chave da vitória. Não há vitória sem oração. DMS, a oração é a chave da vitória. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, diz assim. E ele contou em uma parábola o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele mostrou através de uma mulher viúva que foi ter com um príncipe ou um juiz da cidade para que existissem graças a sua causa. E essa mulher não foi justificada porque ela é indefesa no que há condições e outras coisas aí, você sabe. Mas a mulher, a Bíblia diz que sim, ela insistiu. Ela insistiu. Ela continuou. Ela perseverou. Até que o juiz e Nico disseram assim consigo mesmo. Para que esta mulher não venha mais aqui me importunar, eu vou lhe despachar. E despachou a mulher. Isto é justificando a sua causa. E Jesus disse, ouviste, ouviste o que fez o juiz e Nico? E Deus, Pai, que és justo, não vai justificar os seus escolhidos que clamam a ele de noite e de dia, ainda que seja tarde para com eles? Jesus responde, certamente sim. Certamente vai justificá-los. E quando o filho do homem voltar, será que vai encontrar você de pé ou cair? Ok, oração. Jesus, quando terminou a sua obra, a última palavra que ele falou, na carne, claro, montava o corpo, está consumado. Terminou a obra. Ok, e agora? A obra foi terminada. Na cruz do Calvário. O que Deus faz agora, não é outra coisa, senão responder a ação da igreja. Deus agora reage a nossa ação. Ou em outras palavras, Deus responde as nossas orações. Deus já fez tudo, tudo está consumado. A única coisa que ele faz agora é responder as nossas orações, as nossas atitudes. Por isso, a igreja precisa fazer de oração o modelo de vida. Não haverá vitória na tua vida, oh crente. Não haverá. Se você não viver orando. O próprio Jesus disse, Vigiai e orai em todo o sempre, para que sejais a vida os dignos de evitar todas essas coisas que onde acontecem no mundo. Quais as coisas? Estamos a viver os dias da apostasia, os dias da glutonaria, os dias da bebedice, os dias da sedução das riquezas, os dias dos cuidados da vida, os dias dos prazeres desse mundo. Se você não orar, não vai orar, não vai orar. Porque essas coisas coroam a fé, atacam a fé, matam a fé, destroem a semente da palavra no teu coração. Por isso você precisa orar para não ser maniatado pelos cuidados da vida, pelos prazeres, pela sensação da riqueza e da glutonaria e da bebedice. Sim, temos que viver uma vida de oração. Temos que orar, fazer de oração como não tem. Temos que carregar nos nossos homens o ministério de oração. Temos que ser homens e mulheres valentes de oração. Que gastamos tempo com Deus em oração. A falsa doutrina que eu já falei. E os espíritos enganadores, eles vieram ensinar a igreja que a igreja não precisa orar muito. Que eles não precisam orar muito, não precisam dizer isso. Jesus chorou, Jesus já passou por ele, que nem diga de satanás. Jesus advertiu os seus homens lá no Getimã, quando ele estava dormindo, ele disse a ele. Nenhuma hora, você mesmo pode chorar comigo. Nenhuma hora, nenhuma hora, tal fim. Jesus está falando, nenhuma. Significa que a medida de oração começa de uma hora. Nenhuma hora. Quem fala, nenhuma hora, está dizendo, se uma hora não conseguiste, e agora? O que você vai fazer? Se nas coisas mínimas vocês não podem, como vão conseguir as coisas grandes? E quanto tempo a igreja ora? Não ora. Nenhuma hora consegue orar. Como é que você vai ver Deus? Como é que você vai ficar forte diante dos ataques de satanás? Dos cuidados e dos prazeres? Como é que você, glória a Deus, vai andar no espírito, se você não ora? Como é que você vai andar em santidade? Como você vai vencer as tentações de satanás? Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai, para que não caiais em tentação, para não entrar em tentação. Então a igreja precisa viver uma vida de oração. Eu tenho ensinado e vou voltar a falar aqui, que a oração, a oração na vida do crente, glória a Deus, é o termômetro que mete a vida espiritual do crente. A oração é o termômetro, sim, que avalia, glória a Deus, a temperatura de Deus na tua vida. O tempo de oração vai mostrar como você está com Deus. Eu não estou a dizer que todos que oram e oram são de Deus. É possível orar e orar e viver na carnalidade. Mas essa mensagem é para os filhos de Deus. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que conhecem o Senhor, que andam no temor de Deus, querem continuar nisso, querem saber mais das coisas de Deus. Então você precisa orar e orar. Nenhuma hora você pode permanecer, vigilar, vigiar comigo, crente. Nenhuma hora, Jesus está falando assim, nenhuma hora tem que gastar tempo em oração. Vocês gastam tempo nos vossos de leds, no trabalho, nos alférsos dia a dia, mas com Deus vocês não conseguem gastar nenhuma hora. Sim, tem que fechar o teu quarto, tem que estar no lugar secreto, tem que se separar com Deus e gastar horas e horas em oração para você conhecer a Deus. Porque a vida de oração do homem sustenta os anjos que lhe seguem, dá cobertura aos anjos que lhe seguem. Mas se você não tem uma vida de oração, não pode ter um exército celestial a te seguir. E o anjo que te segue, infelizmente, está como se fosse tão delimitado por causa da tua vida. Daqui a pouco vai te abandonar para ser escolhido, como disse Jesus ao João Batista. A árvore que não der fruto vai ser acordada para ser lançada no fogo. Então, grande, vivem uma vida, acordem de madrugada. Está aqui a Bíblia para nos mostrar, Davi, o homem que tinha a sensibilidade das coisas de Deus. Sabe o quê? Ele orava de madrugada, ele tinha uma vida de madrugada. Por isso, muitos salmos, ele mostra isso. Oh Deus, tu és meu Deus. De madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de ti. E a minha carne deseja. É uma terra sede e cansada, onde não tem água para ver a tua fortaleza e a tua glória. Ouviste? De madrugada eu te buscarei. Salomão, os que de madrugada me buscaram, me acharão. Ouviste? Sim, em oração. Daniele foi tão sábio, inteligente, entendido nas coisas. Glória a Jesus. Ele não se corrompeu no reino da corrupção, porque era um homem de oração. Queremos ver milagres, queremos ver a glória de Deus. Sim, ninguém vai ver a glória de Deus, senão no lugar de oração, com joelho desconjuntado, com as mãos cansadas, tornando-as a levantar. Ninguém vai receber o fogo de Deus, senão no lugar de oração, no altar de oração. Você precisa ter um altar na tua vida, um altar de oração, onde você buscará o Senhor incansavelmente. Jesus disse, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas hoje os homens estão desfalecendo, estão deixando a vida de oração, estão deixando o Senhor. Quando você deixar de orar, você deixou o Senhor. Mas eu quero te dizer que em uma vida de oração, você terá Deus, você conhecerá Deus. Deus vai se manifestar na sua plena atividade e assim o mundo vai estremecer. Você sabia quando nós estamos a orar? A terra começa a tremer, os poderes das trevas começam a ser abalados, os principais começam a bater retirada. Eles não podem suportar a vida de oração. Não é oração, todos oram, todos crentes oram, mas nem todos têm uma vida de oração. Quando se ora pouco, você conhecerás pouco, saberás pouco, terás pouco. Mas quando se ora mais e muito, terás muito, saberás muito, irás muito longe. Glória a Jesus! Não há vitória no mundo do Espírito sem a oração. E as vitórias no mundo do Espírito sem a oração, será no mundo físico. Mas a igreja está dormindo, a igreja está amando as mesas, a igreja está amando as camas. Sim, não brinque, Jesus disse, quando o filho do homem voltar, será que ele vai te encontrar de pé ou caído? Por isso ele está mostrando que se nós orarmos, vamos continuar de pé. Mas tem crente normal e crente fora de série. Tem pastor normal e tem pastor extraordinário. Homens normais são aqueles que fazem uma vez a outra, que oram uma vez a outra. Homens normais, crente normal é aquele que ora quando tem tempo, quando está com uma boa disposição, quando a barriga está cheia e ele vai orar. Mas o crente extraordinário, sabe o quê? Ele faz sempre, sempre, sempre aquilo que os homens normais fazem uma vez a outra. Glória a Jesus Cristo! E assim, vocês serão valentes na terra, um herói, um poderoso homem, para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir os principados da ira, para esmagar o reino das pessoas de Satanás na terra. Deus abençoe a Deus. Então, meus amados, vocês que assistiram esse vídeo até o final, quero aqui agradecer a cada um que assistiu esse vídeo. Peço mais uma vez que você coloque em prática tudo aquilo que você ouviu nessa mensagem, que é uma mensagem maravilhosa, que vai assim edificar muito a sua vida. Então, para que nós vencermos vitoriosos, nós temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida de intimidade com Deus. É desse jeito que nós vamos ter uma vida cristã, abençoada, bem-sucedida. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí